Música Diante da pandemia e dos números da Covid-19 que não tem dado trégua, o governador Eduardo Leite reforçou o apelo à população de Erechim devido ao agravamento da situação da pandemia na região. Preste atenção. Tenho um recado para a população da região de Erechim com uma informação muito importante. O gabinete de crise de gestão da pandemia, reunido na tarde de quarta-feira, decidiu manter o alerta em função do quadro que se observa da pandemia na região de Erechim. Eu quero dividir com vocês as informações sobre essa região. Vocês podem observar aqui o gráfico na linha vermelha a situação do Rio Grande do Sul, na linha azul a situação da região que está acima em casos confirmados do Estado, tendo uma incidência de 316 casos acumulados nos últimos sete dias por 100 mil habitantes, enquanto no Rio Grande do Sul são 236 para cada 100 mil habitantes nos últimos sete dias. Portanto, 34% acima do quadro estadual. Além disso, na questão das UTIs, a gente está observando um aumento persistente das internações, dos internados em UTI por Covid e também observamos 89,5% da taxa de ocupação dos leitos. Quase 90% de 57 leitos disponíveis na região. Apenas seis estão livres. Por isso, a região de Erechim está com este alerta mantido por este quadro que nós estamos observando e que requer o cuidado de todos. Nós reforçamos o nosso apelo para os gestores dos municípios da região para que sejam rigorosos na aplicação dos protocolos, fiscalizem e que a própria população esteja muito atenta, redobre os cuidados, para que nós possamos até atingir a imunização de parcela maior da nossa população, evitar a perda de vidas que são evitáveis, essas perdas. Por favor, todos cuidem de si mesmos, das suas famílias, dos que estão à sua volta. Precisamos de cada gaúcho cumprindo com a sua parte para salvar vidas e manter ao máximo a nossa economia girando com responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto